Fala Brasil, nesse vídeo aqui estou com alguns Celta que estão aí disponível para a venda no mercado. Olha, são 6 Celtinhas, 6 Celtinhas que eu vou estar trazendo nesse vídeo aqui. Vamos começar o vídeo com esse Celta, que por sinal está muito lindo, muito top esse Celta, gostei muito da cor desse Celtinha, muito lindo esse Celta. E aqui o vendedor fala que o IPVA dele está tudo ok, documentação tudo em dia, não possui multa, só pegar e transferir. Motor está tudo ok, câmbio está tudo ok. E o vendedor está pedindo R$ 9.900 nesse veículo. Esse veículo vai estar aí na descrição disponível para a venda. Segundo lugar, trago esse outro Celta aqui, que está precisando apenas de uma pintura, pelo valor até que compensa, até pelo valor compensa, até pelo valor compensa. Aqui o vendedor fala que esse motor dele está tudo ok, bem tudo ok com o motor, tá? E outra coisa, o veículo não possui nem multa, nem nada, está com o IPVA, tudo certinho, só pegar e transferir, apenas precisa de uma pintura. E o vendedor está pedindo R$ 10.000 nesse veículo. Estamos falando aí de um Celta 2007. Esse Celta vai estar aí na descrição do vídeo. Em terceiro lugar, trago esse Celta aqui, que está muito lindo, cor top. A cor desse Celta está sensacional, novinha, rodas top. O carro está muito conservado pelo ano. Estamos falando de um Celta ano 2001, então está muito conservado. O vendedor fala que esse veículo possui três anos atrasado, tá? Mas pelo valor que ele está passando, pode ser que compensa, porque o motor está tudo ok. Tem uma bateria novinha, só pegar e andar. Possui três anos atrasado e não tem nenhuma multa. O vendedor está pedindo R$ 6.000, galera. R$ 6.000 o vendedor está pedindo, então pode ser que compensa. Vai estar disponível aí na descrição. O quarto lugar, trago esse outro Celta 2001, o mesmo Celta desse anterior. Top, top, top esse Celta. Muito lindo, bem conservado. Tudo Celta certinho. Pintura está novinha, rodas tudo ok. Os pneus estão top, top. O pneu também está muito conservado. O vendedor não relata muita coisa, apenas diz que o IPVA está pago. A documentação está tudo em dia, só pegar e transferir. O vendedor está pedindo R$ 12.500 nesse veículo. Esse veículo vai estar aí disponível na descrição para você entrar em contato. Em quinto lugar, trago esse outro Celta aqui na cor vermelha. Muito lindo também esse Celta. Estamos falando aqui de um Celtian também. É ano 2009. Um Celta 2009. Bem novinho o Celta. Bem conservado esse Celtian. Essa cor aí está muito linda. O vendedor fala que não aceita a troca e também não faz menos, ele diz. Mas ele também fala que a documentação está tudo ok. Motor do carro está tudo ok. Somente pegar e andar. Ele está pedindo R$ 16.500 nesse veículo. R$ 16.500 ele está pedindo. Esse veículo vai estar aí na descrição desse vídeo. Para terminar o vídeo, se não fica muito comprido, estou trazendo esse outro Celta aqui, 2006, cor preta. Muito lindo esse Celtian, muito top esse Celtian. Está bem conservado, gostei muito, muito top mesmo. Parece que ele é de duas portas, sim, de duas portas, bem conservado o veículo. Olha, o vendedor ele fala que o veículo está com ar-condicionado, está gelando, tudo ok. Vivo elétrico e trava elétrica. Ele também diz que aceita uma proposta. Então, compensa muito você entrar em contato e fazer sua proposta. Esse Celta é 2006 e ele está pedindo R$ 15.000 nesse Celtian. Está pedindo R$ 15.000. O link para esse veículo vai estar aí na descrição. Esse veículo é de Goiás. O link para esse veículo vai estar aí na descrição.